Caminhão furtado, Diogo, na madrugada, na madruga. Furtar um caminhão? É, recuperado pela PM. Sério? Aperte o play aí das imagens aí, meu filho. Volkswagen. Um caminhão furtado na cidade de Florestópolis foi recuperado pela PM na cidade de Londrina. O caminhão foi levado por volta das 2h25 da manhã, né, quando o caminhão deixou o veículo estacionado em frente à casa dele. Pela manhã, ele acordou, verificou... Ué, cadê meu caminhão? Não dá mais lá. Meu Deus, o seu cara levou o caminhão e nem o viu. E aí ligou para o dono do veículo que havia informado que nesta data iria buscá-lo para trocar os pneus. E foi questionado se ele tinha pegado o veículo ou não. O mesmo, não, não, não peguei não. Diligências foram realizadas na região e no início da noite o caminhão foi localizado próximo ao distrito da Varta, em estado de abandono, né. O caminhão, segundo o seu proprietário, é utilizado para fazer o transporte de sedimentação de cana-de-açúcar na usina de Florestópolis, seu João.